Olá, tudo bom? Hoje eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem, se a gente pode comer ovo à noite. Muitas pessoas querem saber se o ovo é um alimento que piora ou melhora a digestão, se ele vai interferir no sono, como ele impacta o açúcar do sangue de madrugada, eu vou te explicar isso tudo. Fica aí até o final, você não vai querer perder. Vou aproveitar esse vídeo e te falar também dos erros mais comuns que muitas pessoas cometem ao consumir ovo à noite. Você vai adorar. Se você adora dicas de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, a Rova Nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais sobre essa questão de consumir o ovo. À noite o ovo acaba com o alimento prático de preparar, rápido de consumir, não é? Enfim. E ele acaba sendo uma opção econômica, não é? Muito interessante, versátil. E muitas pessoas querem saber quais são os benefícios, os cuidados a se ter ao consumir o ovo à noite. Vamos falar sobre isso. Um dos benefícios que muitas pessoas não sabem é que consumir o ovo à noite pode ajudar na melhoria do seu sono, da qualidade do seu sono. Isso porque o ovo é fonte de triptofano, que é um precursor natural da melatonina, que é um hormônio que a gente produz quando está anoitecendo, para acalmar, para relaxar, para entrar mais nesse estado de indução do sono. Então assim como a banana, como a aveia, como o peru, naturalmente contém o triptofano, o ovo também é uma excelente fonte dela e com certeza ajuda a consumir no horário da noite. Um super benefício de se consumir o ovo à noite é o aporte de proteína antes de dormir. Você pode estar pensando, é aporte de proteína antes de dormir? Por que isso é importante para mim? Principalmente se você está em fase de ganho de massa muscular, se você quer preservar a sua massa muscular, enfim, se você tem mais idade, você quer manter a massa muscular, até mesmo por preservação desse tecido muscular para melhorar a imunidade, para melhorar a sustentação, autonomia, enfim, né, a massa muscular é muito importante para a gente, estimula o nosso metabolismo, faz com que a gente mantenha o peso ideal, consumir o ovo antes de dormir, proteína antes de dormir, ajuda porque durante o sono a gente secreta o GH, que é o hormônio do crescimento. Quem nunca ouviu a mãe falar para a criança, né, criança tem que dormir cedo para crescer, o médico falar, né, porque durante a noite a gente secreta o GH, que é o hormônio do crescimento. Nas crianças elas vão crescer, nos adultos que já tiveram estirando o crescimento, contribui para o ganho de massa muscular ou a manutenção da massa muscular. Então se você vai ter a secreção desse hormônio à noite, você precisa ter aminoácido para a construção muscular, e o ovo é uma excelente fonte deles. Um outro super benefício de se consumir ovo à noite é a capacidade dele, que ele tem de controlar o apetite, de estimular a saciedade, porque o ovo é naturalmente fonte de proteína, como eu acabei de falar para você, que já confere muita saciedade, e gorduras saudáveis. Então, se você é o tipo de pessoa que normalmente fica petiscando, acorda de noite com fome, enfim, né, ou então, como eu falei antes, petisca muito antes de dormir, sente que jantou, mas continua com muita fome, talvez acrescentar o ovo no jantar ou na sua ceia noturna, se você faz ceia, pode ser uma boa opção para ajudar a controlar mais esse apetite. Um outro super benefício é que o ovo é um alimento naturalmente muito recheado de vitaminas, de minerais, então isso ajuda muito para a imunidade, correção com fatores de várias reações bioquímicas, ajuda no bom funcionamento do nosso organismo. O ovo tem ferro, tem zinco, tem vitamina D, vitamina E, vitamina A, vitaminas do complexo B, tem colina, que é excelente para o nosso cérebro, e acaba sendo uma fonte muito interessante dessas vitaminas todas. Um outro ponto interessante é que o ovo é naturalmente um alimento low carb, ou seja, baixo em carboidratos, ele tem proteína de alto valor biológico, ele tem gorduras saudáveis, mas ele praticamente zero carboidrato, né, zero carboidrato mesmo. Então isso acaba sendo interessante para quem faz dieta low carb para emagrecer e para quem quer controlar o açúcar do sangue, ele ajuda a sustentar mais a glicose durante a noite, evitando grandes flutuações. Então já deu para ver que o ovo, de fato, é um alimento indicado para ser consumido à noite, mas a gente tem que ter algumas preocupações ou considerações, digamos assim, na hora de preparar. A primeira coisa é garantir que o seu ovo vai estar bem cozido, independente do horário que você consome, mas é sempre bom relembrar que o ovo pode ser fontição monela, uma bactéria que pode ser perigosa para a gente, então o interessante é que sempre esteja bem cozido, e evitar essas coisas de vitamina, de ovo cru, essas coisas da moda, às vezes, da internet, que isso pode fazer mal. Evitar consumir o ovo com elementos muito pesados e gordurosos também é importante, porque você vai dormir e a digestão tende a ficar mais lenta, então evitar o ovo com bacon, isso é mais do café da manhã que as pessoas consomem, não é? Mas às vezes a pessoa está fazendo dieta low carb e acha que cabe bem como uma ceia. Lembra que eu tenho inclusive aqui no canal um vídeo falando sobre qual é a melhor dieta low carb para emagrecer, como fazer da forma mais equilibrada para a sua saúde, vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas evitar, óbvio, ovo com linguiça, com bacon, com coisas mais pesadas, gordurosas, evitar acrescentar muita gordura na hora do preparo do ovo vai te ajudar com certeza a ter uma melhor noite de sono. Também tem que ter cuidado com a quantidade de carboidrato que você consome. Tem gente que vai fazer, por exemplo, uma crepioca, né, com ovo, eu ia falar aveioca, mas aveioca com aveia. E, por exemplo, vai acrescentar tapioca com ovo, bota 5, 6, 7 colheres, vira o pacote de tapioca no ovo, acaba que a proporção de carboidrato fica muito exagerada e acaba podendo ter, não sei, um impacto na sua glicemia noturna. Eu tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre a crepioca, como fazer, né, de uma maneira mais equilibrada, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Lembra que eu tenho aqui no meu canal uma playlist de receitas com ovo, em que o ovo é estrela, porque não precisa ser só o ovo cozido. E existem formas saudáveis de se acrescentar ao ovo, tanto no jantar como na ceia, e vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição para você. Me conta se você tem hábito de consumir o ovo à noite, que horário você consome no jantar, é antes de dormir, como é que você faz? Eu vou adorar ver o seu comentário, lembra de deixar curtida no vídeo, que você também me ajuda, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa, vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.